Olá pessoal, sejam bem-vindos a continuação de nossa série de construção de uma API REST. Para quem não me conhece, me apresentando, eu sou o Everton e sempre pronto a estar auxiliando a todos no desenvolvimento de sua carreira, como desenvolvedor ou mesmo em testes de softwares. No vídeo de hoje vamos conhecer a estrutura de uma classe dentro da API REST, já definindo então os importes e também as anotações, os annotations aqui do Java, para que tenha toda essa conversa com o Java, com o banco de dados e também com alguns exemplos relacionados ao GitHub. Se você não é inscrito neste canal, já aproveite e se inscreva, pois ajuda muito ao crescimento, reconhecimento e alcance também do conteúdo que está sendo abordado. Lembrando que sempre, pessoal, o conteúdo é para que seja desmistificado toda essa abordagem do Java dentro do contexto de desenvolvimento de aplicações. Sem mais delongas, agora sim, bora para o vídeo! Bom pessoal, então aqui na realidade eu estou considerando que não é apenas a criação da API REST, é a utilização dos verbos aqui dentro da aplicação do Java em se falando de API. É claro que todo o contexto do que ocorre na criação da API, que é o foco aqui dessa série, tá certo? Não é apenas só criar lá um GET, um POST, um POST, DELETE, ou PATH, outros detalhes dos verbos HTTP, como eu disse, que vai ser o foco aqui do treinamento. E sim, é a ambientação dentro de um contexto de uma equipe, de um squad, de você estar trabalhando em uma empresa, como deve, como que há que seja, beleza? Então é o seguinte, dentro do nosso projeto nós começamos a criação dos pacotes, fizemos alguns detalhes aqui, relembrando um pouco das vídeos anteriores, que é importante que você já os tenha realizado, né? Claro que a gente não fez uma sequência a cada dia, mas é uma forma de você estar empregando todo o seu conhecimento aqui dentro dessa criação. Então nessa situação aqui, é o seguinte, abri o meu projeto e veja que eu estou aqui no meu Branch Master, que é o que nós configuramos lá no início, ou seja, não tem nada ainda, é a estrutura do meu projeto. No entanto, essa estrutura pode ser também a sua quando você estiver criando um projeto inicial. Porque a partir de agora, desse vídeo, vamos criar novas Branchs, para você poder estar se habituando também aqui a criar, a trabalhar um pouco mais com o Git. Então nesse caso aqui agora, o que eu tenho que fazer? Se eu garantir que esse projeto já está no GitHub, como que eu posso garantir que o que está lá também está aqui? É lógico, é óbvio, claro que não, às vezes não. Você pode estar alterando algum item lá no seu arquivo, uma criação de um outro arquivo, que você fez lá e também não estará aqui no IntelliJ. Então nessa situação, para quem conhece muito o Git Bash, o GitHub, as ações do Git. Se você der um Git Pool através do terminal aqui, você consegue estar trazendo o seu arquivo do remoto para cá, lá do repositório do GitHub. Mas nesse caso do IntelliJ, se você vier aqui nesse botão, a Update Project, vou clicar aqui nesse botão, ele vai fazer o merge, ou seja, vai trazer o que está no meu remoto aqui para a minha IDE. É claro que mais à frente, eu vou estar simulando também com vocês, por isso estou falando que é um contexto geral da criação da API REST, não é apenas criação de endpoints. E para você poder ver também como você resolve o problema de merge, conflito, mas isso é um pouco mais à frente. Tá legal? É claro que teremos outros vídeos intercalados, não é uma série completa apenas desse assunto, até porque o canal é voltado para diversas áreas, até mesmo área de teste de software, banco de dados, enfim. A gente vai estar trabalhando com esses detalhes, o que eu vou estar mantendo para você poder saber que é uma playlist, através então das capas aqui do vídeo. Beleza? Então nessa situação, Update Project, ok. O que ele está fazendo aqui agora? Esse fetch está procurando, está atualizando, verificando se o que está lá está aqui e aqui está lá também, ao mesmo tempo. Então, ou seja, todos os arquivos estão atualizados. Ah, mas será que funciona mesmo? Se você pegar aqui o seu GitHub, vamos adicionar aqui o arquivo readme, que é a explicação do seu projeto. Vamos fazer um teste aqui, colocar aqui um commit, só para poder fazer aqui essa integração, mostrar que você está atualizando aqui algo aqui no seu projeto, no seu repositório aqui na área remota, e lá o seu inteligente vai estar reconhecendo. Então vamos colocar aqui a criação do readme. E é claro, isso aqui no outro momento também a gente vai estar elaborando também essa construção aqui do arquivo. Somente isso, vamos fazer um commit new file, ou seja, vou comitar essa mudança que eu fiz aqui, vamos trabalhar aqui com ele, beleza. Então já criou aqui, e a outra hora a gente vai estar povoando isso daqui. Então se eu vier aqui agora na minha IDEA, IDEA é aqui um git, ou um update, né, project, ou seja, git, update, project. Fazer o merge, trazer de lá para cá, vamos dar aqui um ok. Fetch, está procurando o que tem lá, atualizando, veja que ele vai trazer para mim aqui, o readme.md, está atualizando ainda, update, project, olha lá, o arquivo já veio para cá e informou que veio um arquivo. Ah, é, mas o que colocaram aqui nesse commit? Vamos verificar, criação, onde está a criação, aqui embaixo, ó, criação do readme, certo? Você clicou sobre ele, ele aparece aqui embaixo. Então, ou seja, é uma forma de você estar trabalhando também com os recursos, com as ferramentas, as ações aqui do git. Vamos fechar aqui, minimizar. E o detalhe, como estamos construindo, então, a nossa API REST, né, aqui dentro do canal Gotas de Tecnologia, vamos criar aqui, então, vamos habituar também a criar brands. Saber o que é um pull request, ou seja, você fez uma modificação, vai estar mandando para alguém estar avaliando para verificar se vai, você vai estar fazendo essa modificação e levando ela para master ou não. Logo, logo, eu também estarei criando aqui um curso, né, curso não, né, uns vídeos relacionados aqui a essas ações do git, que é importante também você não apenas, né, executar o que eu estou fazendo aqui agora, que é, lógico, aqui eu não vou estar parando para explicar o git do início ao fim, mas as ferramentas que você precisa e, como eu disse, é o que é discutido em uma equipe de desenvolvimento. Então, nessa situação, eu estou garantindo que o meu brand master aqui, que é essa, está igual lá no meu GitHub. Então, o que vai ser feito aqui agora? Vamos criar uma nova branch. Então, se você vier aqui no master, ó, o que vai acontecer? New branch. Você poderia, através do terminal, colocar lá o checkout, verificar a criação, né, de um novo contexto, né, aqui do seu projeto, mas assim, eu estou mostrando o uso eficiente do IntelliJ, que é um dos, né, ele, o Eclipse, no caso, ele é uma das melhores ferramentas também para você estar desenvolvendo aqui aplicações. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos criar aqui um new branch. Vou colocar aqui, ó, qual o nome da minha branch? Essa nomenclatura aqui, ela vai variar de empresa para empresa, como que é colocada aqui. Você vai ter uma pasta antes, você não vai ter, você vai ter o nome de branch, você vai ter o nome da demanda, nome, identificação, ou seja, enfim. Mas esse nome aqui, você vai estar seguindo, então, de acordo com o que segue, né, a equipe. Então, nesse caso, como eu vou ser bem genérico aqui nessa situação, eu vou colocar uma feature e vou colocar aqui a classe model, que vamos estar criando a nossa primeira classe aqui no vídeo de hoje. Vamos usar aqui um create. A nossa classe de estudo, em grande parte aqui do andamento da nossa API REST, até porque eu não vou criar classes separadas neste momento, até para você poder estar aplicando já os conhecimentos logo, né, pessoal? Eu imagino que vocês estão empregados agora atualmente, estão fazendo aí algum teste, pensando em entrevistas. Você criando uma classe que seja e levando ela até o Swagger, o teste com Postman, já é, com certeza, grande coisa, tá? É uma ação, com certeza, aí, vista com olhos aí de prosperidade dentro dessa vaga de desenvolvimento que você está almejando. Então, como o nosso projeto aqui, nossa API relacionado, né, a calculadoras, vamos colocar aqui. Eu tinha mostrado alguns exemplos anteriormente e, em outro vídeo, vou estar mostrando como será o nosso, a nossa tela, né, pensando também lá na frente, né, relacionado aqui ao front-end. Porque a importância mesmo aqui é pensando aqui no back-end, tá? Nossa, o foco, por enquanto, ainda não é o front-end. Então, vamos criar uma classe aqui dentro do meu model, que vai se chamar, ó, new class, né, java class. Vamos colocar aqui o nome de IMC, índice de massa corpórea. Ou seja, o meu front vai fazer o cálculo, vou passar para ele peso e altura e ele vai me retornar o valor. E esse valor, então, vai ser armazenado, ou seja, vai ser persistido em banco de dados. Pessoal, guarde todos esses detalhes, esses conceitos, que não são, assim, não estou explicando cada um deles, mas os termos, né, que são utilizados nessa construção para que você possa estar vendo e perceber que toda a equipe vai ter isso. Ou seja, persistir dados, até mesmo, porque eu falei anteriormente, brands, features, masters, isso tudo é utilizado numa equipe diariamente, tá? Então, nesse caso agora aqui, vamos clicar em criar essa classe, vou dar aqui um enter e vamos pensar aqui o seguinte. Olha só, um outro detalhe aqui também do Intelij, que embora se você colocar aqui não, cancelar ou fechar, você pode estar adicionando aqui depois, comitando, né, a sua alteração e está perguntando, ó, você quer que adiciona já esse arquivo ao git? Sim, quero, posso colocar aqui, ó. Se eu não quiser, depois eu deleto, mas vamos colocar aqui um add. E vou pedir para ele não perguntar mais, ó, don't ask again. Então, add, beleza. Então, qualquer arquivo que eu criar agora aqui, ele vai estar adicionando aqui, ó, o git dentro aqui da, né, do local. Lembrando que eu só estou no remoto quando eu faço o commit. Se você perceber aqui, ó, commit, ele está aqui agora, a IMC Java, beleza? Então, os arquivos que estão sendo alterados, modificados aqui, vão ser montados para depois você fazer, ou seja, comitar aqui a sua alteração. Mas, por enquanto, não pense nisso. Dentro do project, então, aqui agora, vamos colocar aqui alguns dados aqui do nosso IMC. Fazendo agora um brainstorm geral aqui dessa aplicação, né, no caso aqui do IMC que nós estamos fazendo, eu criei uma classe a mais aqui só para poder estar explicando, porque eu não vou estar digitando junto com vocês, né, pessoal? Isso aqui é algo que você vai ter que dar um pause aí na sua tela para você poder estar digitando também aqui esses itens. Então, eu vou explicar rapidamente aqui de uma forma que você vai entender e compreender a aplicação, né, desses campos dentro aqui do Java e pensando também no banco de dados. Então, a princípio, o que você faria? Então, dentro da minha classe aqui do IMC, eu vou definir aqui meu ID, que é dessa tabela, né, pensando já em tabela aqui do IMC. Eu vou ter aqui o code funcionário, ou seja, um código, como se fosse a matrícula, né, desse funcionário que eu vou estar calculando, né, o seu IMC, supondo que eu esteja em uma grande empresa, eu vou ter aqui o string nome funcionário, integer idade, sexo, o peso, veja que ele está aqui como big decimal, altura, resultado, ou seja, não estou me preocupando ainda com os imports, porque sempre eu vou ter aqui um pacote, que é lá no início da nossa criação do projeto, eu vou ter aqui os imports das bibliotecas, que esse aqui é um exemplo, olha, quando ele não reconhece, ele fica aqui em vermelho, eu vou ter aqui a minha classe, ou seja, pacote, bibliotecas, classe e os atributos, e lógico que os métodos na sequência, mas vamos com calma. Então, nesse caso agora aqui, isso aqui é importante, eu deixei aqui em vermelho, para você poder perceber o seguinte, eu não coloquei nenhum tipo, não importei nenhuma biblioteca. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se você colocar o mouse próximo aqui desse vermelho, veja que eu posso estar importando, olha, import class, vamos clicar aqui, ele já colocou para mim ali, olha, o Java Math Big Decimal. Por quê? O tipo aqui desse peso, altura e o resultado vai ser, então, Big Decimal. Ou seja, peso, altura e o resultado é o valor que vai dar, de acordo com a matemática aqui do peso e altura. Eu vou ter aqui aí na descrição desse resultado, ou seja, eu suponho que tenha dado 23, é um número dentro de uma tabela que eu vou estar mostrando a vocês. A descrição, de acordo com algumas referências, que não vem ao caso aqui nisso, né, pessoal? Isso está amarrado no front. Mas, por exemplo, está gordo, está magro, peso ideal, essa tem a ver com essa descrição. Lembrando que o foco não é o IMC, é a criação da API REST. Eu vou ter aqui um local date time, veja que eu já coloquei aqui um recurso, que ele já mostra, né, na, ou seja, quando vier o registro para o banco, né, para a nossa API, já vai estar vendo exatamente o valor que foi cadastrado. Até deixei aqui numa tela apenas, fica mais fácil de você estar fazendo aí também, você pode estar recortando aqui essa imagem, né, inicialmente. E vamos apenas colocar novamente aqui esse Alt Enter também ao recurso, Alt Enter, ou você coloca o mouse Import Class, você consegue estar fazendo, então, essa importação. Então, local date, o date também, vamos fazer o import dele. Já voltou, beleza. Então, veja que não tenha nenhum ponto aqui mostrando que está com erro. Então, voltando aqui no raciocínio, fiz aqui os campos que eu pretendo ter aqui no meu projeto, que vai aparecer lá no Endpoint. E o que vai acontecer, então? Vamos pensar agora que como que eu vou estar amarrando isso aqui ao meu banco de dados. eu tenho que colocar aqui algumas anotações. E essas anotações, ou seja, elas farão com que o Java, né, converse e o banco reconheça esses atributos que foram colocados aqui, e são os mesmos que estão aqui, ó. Eu apenas adicionei, então, aqui essas anotações. Então, para que essas anotações funcionem, olha só que interessante. Se eu apagar aqui, olha, vamos apagar aqui esse aqui, depois eu vou falar sobre isso. E vou apagar, por exemplo, aqui esse Javax Persistence. Vou apagar ele. Por quê, ó? Não reconheceu nenhum atributo aqui, já pensando até em JPA, que nós faremos o uso aqui de recursos também aqui do Hibernate, enfim. Vai ser algo bem completo, pessoal. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó, Entity. Eu estou dizendo que essa minha classe aqui, ela vai ser uma entidade de um banco, certo? Estou definindo aqui também, olha, que o nome dela vai ser tabela IMC, correto? Então, esse Entity, se eu vier aqui no Import Class, eu vou colocar o Javax Persistence. Quando você coloca esse item, ele já reconheceu, opa, ah, tá, essa classe aqui é uma entidade, beleza. Qual vai ser o nome dela? Table. Mas que Table é essa? Vamos importar também a classe que identifica ela, faz parte aqui desse Javax Persistence. Coloco sobre ele, opa, beleza. Então, já sei que é uma entidade, sei que vou ter uma tabela. E essa tabela representa através aqui dessa classe, que vai ser então a TB IMC. Legal. E agora, qual vai ser o identificador? Então, eu tenho aqui um arroba ID. Também vamos colocar ele aqui, ó, Alt Enter. Se não, apareceu o Import Class ali, ó, Javax Persistence. Ok. Ele vai estar gerando o número aqui, à medida que for sendo gravado aqui no banco. Então, vamos colocar aqui, novamente. Vamos importar aqui esse detalhe, Import Class. Isso aqui tem que ter em todos os seus projetos, vai ter que ter essa identificação aqui, ó. Pra poder fazer, então, o uso adequado aqui dentro do banco de dados. Generating Type também é a mesma coisa, ó, Import Class. Ó, a partir daqui, veja que já reconheceu todos os itens. Esse Column vai ser, pra não chamar minha coluna de ID desse minúsculo, né, vamos padronizar. Todo nome de coluna vai ter o name dela, ID IMC. Nesse caso aqui do ID. É claro que dentro do código, você vai estar utilizando o Java. Isso aqui é só pra ter dentro lá do seu, definindo já no seu banco de dados. Então, eu vou ter aqui o name CDFUNC, que é o código funcionário. E assim vai indo. Pra cada item que nós já criamos, eu vou ter aqui, então, o seu nome correspondente, ok? Então, eu estou mostrando aqui esses campos. Deixa eu rolar um pouco mais aqui. Você vai ter que dar uma pausa, né, pra copiar aqui, ou recortar, como eu disse. Eu posso até fazer o seguinte, pra diminuir um pouco aqui o espaço. O ideal é que tenha espaço, tá, pessoal? Isso aqui é só pra poder facilitar, você recortar a tela aí, pra poder tá fazendo essa criação. Colocar só mais um aqui. Delete. Ver se passou. Faltou só mais um, tá? Beleza, então, aqui, deixa eu ocultar aqui, ó, esse menos e menos aqui. Eu vou fazer isso, ele tá colocando ali. Beleza, você pode tá recortando agora aqui e digitando aí no seu Intelij. Bom, na sequência aqui, então, agora, pessoal, seria a atribuição. Ou seja, a criação dos métodos aqui, dos nossos atributos aqui da nossa classe. Então, você deve ter ouvido falar nos getters e setters. Então, pra não poluir tanto aqui o seu código, nós estamos utilizando o Lombok. Ele faz com que getters, setters, toString, né? Não seja colocado aqui no seu código. Só pra que você poder tá usando desse recurso, vamos fazer o seguinte. Se você coloca aqui essa biblioteca, ó, pegar ela direto aqui. Vou copiar isso daqui, ó. Control-X. Vou jogar aqui dentro. Por quê? Dentro aqui desse item aqui. Vou dar um Control-V aqui. Por que eu defini aqui o Lombok, getter e setter? Porque eu não vou tá utilizando todos os recursos do Lombok. Se você coloca apenas isso, ó, Lombok, todos os recursos que você poderia tá utilizando. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Botão direito, generate. Todos esses itens, ó. Equals and hash code. ToString, Override Method. Enfim, vários itens estarão embutidos no Lombok. Mas como eu quero apenas o getter e setter, neste primeiro momento, eu só vou chamar, então, essas duas anotações. Dá aqui um Control-X. Essa casa tá matando ela depois. E vou vir aqui, ó, e colocar aqui um Control-V. Veja que não alterou em nada aqui, mas ele já funciona agora como getter e setter. Ok, pessoal. Vamos encerrar aqui esse vídeo, né? Vou deixar, deixem salvo aí o projeto, né? Pra não ficar tão longo aqui com um assunto um pouco diferente. Eu já vou tá lançando também aqui na sequência a criação do commit e também do Purquest pra você poder tá fazendo, né, o merge lá no seu remoto. Com a sua branch master. Beleza? Quem não conseguiu copiar aqui esse código, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link no meu Dropbox para que você possa ter o arquivo já também atualizado. Beleza? Se esqueceu do like, já clique no joinha. Se possível, já se inscreva para novos conteúdos aqui do canal Gotas de Tecnologia. Um forte abraço a todos e até mais! Um forte abraço a todos e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.